Eu desenhei a Emily Vick e vou colorir ela em 4 estilos diferentes de arte Vamos começar dividindo a folha em 4 partes Primeiro eu vou fazer o lado do realismo Eu amo começar o desenho pelo cabelo Alguns detalhes no cabelo com lápis de cor e canetinha E daí vamos começar a fazer a pele dela então Me conta nos comentários qual o próximo lado eu devo fazer para o próximo vídeo Pintando o fundo para finalizar E aí, o que você achou dessa parte? A gente vai fazer o estilo pop art que é um dos meus favoritos Esse estilo é bem simples mas dá um efeito muito legal que eu amo O que eu gosto é que eu consigo colocar tudo de praticamente qualquer cor, não tem muita regra Me conta aqui nos comentários qual a próxima pessoa ou personagem eu devo fazer nesse quadro O que você achou desse lado também? Eu gosto muito Eu estraguei o meu desenho da Emily Vick Hoje eu fui tentar fazer o lado de mangá do nosso desenho mas ficou uma bomba de ruim Fica até o final para me dizer se você concorda comigo Aproveita e comenta qual a próxima pessoa ou personagem eu devo fazer nessa trend Olha isso, meu Deus, me fala o que você acha E obviamente não é surpresa qual vai ser o lado de hoje né, porque só sobrou o lado do glitch Eu também gosto muito desse lado porque ele é muito simples e o efeito fica bem legal Eu queria muito saber se vocês estão gostando dessa série aqui no perfil Me conta se você já assistiu todas as quatro partes desse vídeo Aproveita e comenta qual a próxima pessoa ou personagem eu devo fazer nesse quadro E ficou assim, qual foi sua parte favorita? A minha com certeza foi o pop art